Para os egípcios, não existia nada no início dos tempos, além de uma água escura, sem fim. Não tinha forma ou propósito. Era só água que não acabava mais. Uma entidade chamada Eka estava apenas esperando o momento certo para se manifestar. Enquanto isso, uma grande colina apareceu no meio das águas infinitas. E sem mais nem menos, o deus Pitá veio junto. Ele viu o grande vazio da inexistência e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Chega! Chega de silêncio e solidão. Por meio da magia, o deus acasalou com sua própria sombra. E depois, dois filhos nasceram. Pois é, desde a primeira história de todas, os egípcios já acreditavam no poder da magia e dos deuses. E toda essa mágica está conectada com os mares, as terras, o ar e o fogo. Os elementos da criação só podem ser usados por quem domina o conhecimento sobrenatural. É natural que precisa de tempo e de palavras certas. Dizem que existe um livro que te dá o conhecimento capaz de dominar superpoderes. Além disso, a pessoa que estuda o livro também poderia ter energia ilimitada. Estamos falando do misterioso livro de Thó, que supostamente foi escrito por um deus egípcio. De acordo com a mitologia, o livro tem dois feitiços que fazem com que a pessoa entenda a fala dos animais e veja os deuses. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e vamos falar agora sobre um dos livros mais misteriosos da humanidade. Fique com a gente até o final e saiba onde esse livro provavelmente estaria. O livro guarda muitos textos do Egito Antigo, que foram escritos pelo Thó, Deus do conhecimento e da escrita. A religião greco-romana chega a comparar a divindade com o deus Hermes, que é descrito como um mensageiro dos deuses. Thó é quase sempre descrito como um humano com a cabeça de um pássaro. Além do seu livro misterioso, falam que ele também escreveu o livro da respiração e o livro dos mortos. Todos eles tinham conhecimentos secretos sobre magia. E não apenas isso. Thó ensinava a conseguir poderes mágicos e sobrenaturais. O livro de Thó dava informação sobre mundos paralelos e totalmente secretos. Além disso, o deus do conhecimento mostrava como encontrar os portais dessas dimensões. Como se já não fosse o suficiente, os mortos poderiam voltar para a vida com o livro. Seria possível até mesmo atacar as pessoas sem nem mesmo tocá-las. Thó também escreveu sobre uma coisa parecida com os espelhos mágicos de Harry Potter, mas de uma forma diferente. Eu sei que é meio confuso e por isso vou explicar qual a função deles. Os espelhos da verdade tinham a capacidade de refletir coisas desnecessárias. Aqueles que se tornavam reais e puros não conseguiam ver nada nos espelhos. Então, de certa forma, seria possível identificar os puros e os impuros. Essa questão de puro e impuro não está clara. Pode ser em relação ao nível de conhecimento sobre magia ou, sei lá, alguma definição da época sobre o que é ser uma pessoa pura e o que é ser uma pessoa impura. De qualquer maneira, os conceitos chegam perto do que era entendido como bom e como ruim. Quanto mais você fosse bom, mais você estaria purificado. Nada, então, poderia ser visto no espelho. Outro conhecimento secreto no livro era a técnica de controlar funções do nosso corpo. Afinal, a gente sabe que os seres humanos são uma fonte inesgotável de recursos. Engraçado o que eu falei, como se a gente não tivesse incluído nisso. Nós, seres humanos, temos vários dons que a gente não chegou nem perto de entender. O cérebro humano é uma obra-prima feita de carne e osso e eu falo isso com tranquilidade. O Deus Tó sabia disso e, por isso, queria dominar todas as funções do nosso corpo e do nosso cérebro. Esse conhecimento foi chamado por ele de ótica psicológica. Sabe aquele olho que sempre aparece nas teorias de conspiração sobre os iluminatis? Pois então, é quase isso. A diferença é que o olho de Horus é o olho que tudo vê e dá poder e proteção para quem usa o símbolo como amuleto. O conhecimento do terceiro olho já estava escrito lá no livro do Egito Antigo. E, pelo visto, é um conhecimento que poderia mudar o que sabemos sobre a humanidade. Imagine só dominar todas as funções do nosso cérebro. Tem até alguns filmes que falam um pouco sobre isso. O filme Sem Limites, de 2011, encara a questão de uma maneira diferente. O personagem principal descobre uma droga que melhora as suas habilidades mentais. Ele vira um grande homem dos negócios e começa a chamar a atenção de pessoas muito ricas. Já o filme Lucy, de 2014, narra a história de uma mulher que é obrigada a contrabandear drogas dentro do estômago. Mas sabe o que acontece, né? Ela acaba absorvendo as substâncias e isso dá a ela superpoderes. O livro de Tó tem mais ou menos 20 mil anos. Ele foi reescrito muitas vezes e mantido em segurança por aqueles que conheciam os segredos ocultos. Os escritos são mencionados pela primeira vez em papiros. Para quem não sabe, papiro era o material usado para escrever. É meio uma espécie de fibra. As pessoas, na época, diziam que existia uma conspiração contra o faraó. O segredo estaria escondido no livro de Tó. Para evitar que acontecesse algum ataque, ao menos 46 homens foram executados. Eles estariam supostamente por trás da conspiração. E onde foi parar o livro? Bom, ele teria sido queimado para que a maldição não se espalhasse nos anos seguintes. Mas logo depois, o jogo poderia ter mudado. Nas cinzas, o livro foi. E nas cinzas, ele voltou. O livro de Tó acabou indo parar nas mãos de Ramsés II. Depois disso, assim como o terrível anel da Terra-média, o livro praticamente ganhou vida própria. Ninguém escolhia ler os escritos. O próprio livro parecia tomar essa decisão sobre quem seria capaz de absorver os conhecimentos sobrenaturais. Diziam que o livro havia se tornado perigoso e não valia a pena ter superpoderes ou a tal da ótica psicológica. Afinal de contas, o leitor poderia sofrer uma morte cruel. A Inquisição Espanhola, inclusive, não aceitava que as pessoas falassem sobre o livro. A sentença era certeira para todos que tinham a audácia de mencionar alguma coisa a respeito. Onde o livro de Tó foi parar? Há histórias que sugerem que ele estava escondido no rio Nilo, no nordeste do continente africano. O livro teria sido trancado dentro de uma caixa, com cobras dentro. Nenhum homem, supostamente, poderia matá-las. Ok? Pode até ser verdade. Mas o deus Tó se esqueceu que Neferuptá era uma mulher. A corajosa filha de um faraó da 12ª dinastia não tinha medo do mito. Ela queria porque queria recuperar o livro. E por causa disso, lutou contra as serpentes. Resultado? Ela voltou viva para contar a história. E o livro estava em suas mãos. No entanto, o deus Tó não ficou muito feliz com esse fato. E puniu a mulher de maneira cruel. Sem marido e sem o seu filho, Neferuptá decidiu tirar a sua vida. Há rumores de que o livro tenha acompanhado o seu corpo na tumba. Muitas gerações depois, Setna ficou curioso para desvendar os mistérios de Tó. O filho do grande faraó Ramsés violou a tumba e pegou o livro. No lugar de serpentes, Setna teve que enfrentar o fantasma de Neferuptá para sair com o livro em mãos. Ele conseguiu? Conseguiu. Mas a assombração não deixou por menos. Anos se passaram e ela foi capaz de enganar Setna, enviando uma mulher que o influenciou a matar todos os seus filhos. Foi a gota d'água para Setna. Ele decidiu se livrar do livro de uma vez por todas e levou de volta para a tumba de Neferuptá. Antes de ir embora, o fantasma da mulher pediu que Setna fizesse um último favor. Ela pediu para que colocasse os corpos do marido do filho na sua tumba, que foi selada para toda a eternidade. Ninguém mais tentou recuperar o livro. Parece que o conhecimento dos deuses não foi feito para os humanos. Diziam que, nas mãos erradas, o livro de Thor poderia ser um perigo para todas as pessoas. Bom, será mesmo que ninguém mais tentou recuperar o livro de Thor? Outros relatos contam que ele saiu da tumba de Neferuptá. Fragmentos supostamente foram mantidos na biblioteca de Alexandria. Mas é aqui onde entra o mistério. O livro de Thor nunca foi publicado até hoje, nem mesmo na forma de fragmentos. Em outras palavras, ninguém viu ou leu todo o conteúdo misterioso. É possível que o livro não passe de uma história da mitologia egípcia? E se ele realmente estiver escondido em algum lugar, esperando o momento certo para encontrar o seu verdadeiro dono? Alguns especialistas acreditam que o livro de Thor chegou até nós na forma de cartas de tarô. E se for verdade?